Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Feche os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Diz pra mim que a gente vai se encontrar E que esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Vem que a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você Tá cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no peito Me chama Me chama Diz pra mim que a gente vai se encontrar E que esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Vem que a nossa história tá começando E se você não vier eu não vou aguentar Se você demorar de tristeza eu vou chorar Não dá pra não pensar em você Tá cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no peito Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver Não dá pra não pensar Não dá, não dá É cada vez mais difícil não poder te ver Na, 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 na 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 Oh, oh, oh